Música Como está? Vamos tentar descomplicar o assunto e o uso da creatina. Vale a pena usar? Por que foi proibida no Brasil em 2005? Faz bem? É só pessoas veganas e vegetarianas que devem utilizar? E muitas outras dúvidas. Porque os nossos seguidores têm pedido, doutor, fala sobre creatina. Mas fala de uma maneira mais simples que nós leigos podemos entender. Muitas pessoas têm reclamado que tem apenas muita química, muita fisiologia, sendo falado pelos médicos ou por nutricionistas sobre o assunto creatina. E nós vamos tentar falar de forma muito simples, prática e objetiva. E você vai gostar demais desse vídeo. Eu sou doutor Fernando Lemos. Eu sou coloproctologista, eu sou cirurgião nas doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo eu te convido. Se inscreva no canal. Nós temos visto que quase 30% das pessoas que nos seguem, compartilham os vídeos, não fazem parte da nossa comunidade, da nossa família, do planeta intestino. É um prazer e é gratuito. Clica onde diz inscrever-se. Vai aparecer um sininho. Se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como essa que nós estamos aqui fazendo. E outro pedido de início agora. Para o que está fazendo, clica onde diz curtir. Dê um like, porque isso aqui é importante para o nosso canal. O canal é teu, o canal é meu. E você sabe que aqui nós só trazemos assuntos com comprovação científica que você pode clicar e compartilhar. Grupos de WhatsApp familiar, você pode seguir fielmente as orientações do planeta intestino porque nós não trazemos aqui achismo do doutor Fernando Lemos ou achismo de algum colega ou de algum pequeno estudo. É só coisas com comprovação científica. Mas vamos lá. Pessoal, o que é a creatina? Creatina é um aminoácido. Falou em aminoácido, lembra de que? Proteína. Amino ácido, aminoácido, 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 forma proteína. Que é a estrutura principal do nosso corpo, dos nossos órgãos. A proteína é algo fundamental. Por exemplo, glutamina é uma proteína. Carnitina é uma proteína. E a creatina, que nós vamos falar hoje, é uma proteína. Cada uma tem a sua função. Já tenho pacientes que me perguntaram, doutor, não é tudo a mesma coisa? Claro que não. Por isso que tem livros só sobre creatina, livros só sobre glutamina, artigos mundiais apenas sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a famosa creatina. A maior fonte de creatina, onde é que está? Na carne vermelha. Então, quem é vegetariano e vegano, é importantíssimo ouvir esse vídeo até o final. Só que pessoas que também consomem carne vermelha, e tem sido observado em muitos locais que está diminuindo o consumo da carne vermelha, é importante você ouvir também. Você que faz, que treina, você que faz algum tipo de atividade física, é fundamental. E se você não faz, assista também, porque eu vou te estimular a começar, por mais leve que seja. Ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, creatina é um aminoácido muscular, do músculo. Por que isso? 93% a 96% da creatina, ela está, sabe aonde? Nos nossos músculos. O restante está no cérebro, e quem é homem também tem uma pequena porcentagem nos testículos. Então ela é muscular. Vamos para uma polêmica? Vamos lá. Em 2005, a creatina foi proibida pela Anvisa de ser vendida no Brasil. Primeira coisa, só foi o nosso país que proibiu o vendo da creatina. Só. E muitos colegas, e até mesmo eu já vi em redes sociais, que já me passaram, disseram que proibiram por causa que estava causando insuficiência renal, problemas renais, pessoas precisando ir para hemodiálise por causa da creatina. Pessoal, não foi por isto. Até foi aventado. O problema foi que começou a Anvisa a exigir uns registros de alguns suplementos, e a creatina foi isso. Ela voltou depois em 2010. Só que durante esse período, foi interessante, porque muitos estudos começaram a subir a creatina, inclusive aqui no Brasil. E eu cito aqui, parabenizo os estudos da USP. Muitos. E mostrou o seguinte, muitos estudos mundiais se equivaleram com os estudos que foram feitos aqui no Brasil. Creatina não causa nefrotoxicidade, ou seja, problemas renais a longo prazo em pessoas que são saudáveis, que têm a função renal normal. Não causa. Então, o primeiro tabu. Creatina causa problema nos rins? Mentira. Ah, mas se você tem problema renal, insuficiência renal, faz hemodiálise, você está no limítrofe da sua função renal boa, fala do teu nefrologista. Como tem inscrição renal, então não pode você ficar usando de qualquer maneira. Como pode aumentar a creatina, que nós vamos falar depois sobre isso aí. Então, bastante atenção. Mas então, o primeiro tabu que cai, ela não causa lesão renal. Vamos lá. Para que ter usado a creatina principalmente? Esporte. Porque ela é um combustível. É um aminoácido que age diretamente no ATP. Adenosina trifosfato. Sempre que tu ouvir falar de ATP, tu lembra de quê? Energia. Força. Explosão. Eu não quero entrar aqui nos méritos, por exemplo, que o ATP vira ADP, que é adenosina trifosfato. Depois tem uma fosforilação, pega um fósforo para voltar para ATP, que tudo isso age em mitocôndria. Não. Eu quero dizer para você, quem usa a creatina, melhora muito o teu desempenho no treino. Melhora muito o teu cansaço pós-treino, ou aquele pausa que tu está no treino para voltar a treinar. Ela melhora muito você nesse período de latência para poder retornar ao teu treino. Ela melhora sim hipertrofia muscular. Eu não sou defensor daquelas pessoas que fazem fisiculturismo. Nada contra quem faz, mas eu não sou um defensor. Mas ter mais músculos, os estudos têm mostrado que diminui o envelhecimento, diminui doenças, melhora a sobrevida, melhora a recuperação pós-operatória se você precisar de cirurgia. Então, qualquer músculo que você conseguir ganhar é muito importante para a tua saúde. E a gente diz que a creatina é o melhor recurso ergogênico não hormonal que existe. Quer dizer o seguinte, tirando o hormônio, que eu não sou favorável de reposição hormonal, apenas em alguns poucos casos, a creatina, ela se compara a isto. Olha como ela é um combustível de energia. Olha como ela é importante para o nosso desempenho muscular. Só que também a creatina, ela está cada vez mais sendo utilizada para pessoas que têm doenças. Por exemplo, fibromialgia, doença de Parkinson, doença de Huntington, sarcopenia, são aquelas pessoas que são mais velhas, que não têm massa muscular, que estão desproteinizadas. Só que eu não te sugiro você ficar assim, ah, tenho fibromialgia, vou usar. Conversa com o teu médico, para ele poder te orientar direitinho. Tu sabe cada vez mais que a fibromialgia é uma doença da mitocôndria. Então, como a creatina tem ação também na parte mitocondrial, é bastante importante o uso. Mas converse com o seu médico. Antes de a gente falar sobre dose e qual o horário de uso, que eu sei que é o que interessa muitas pessoas, eu quero dar apenas alguns detalhes aqui. Olha que interessante. Primeiro, você já viu falar da creatinina? Que a gente sempre pede, nós médicos, até quando eu vou operar, eu sempre peço creatinina e ureia, que é para poder ver como é que está a função renal, filtração renal, se a pessoa é boa dos rins, termo bem leigo e popular para você entender. Lembra, creatina, creatinina. Na verdade, 1 a 2% da creatina do músculo, ela é, vamos dizer, metabolizada para você entender, porque é um metabólico que é no sangue a creatinina, que a gente vê a função renal. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, tem pessoas que são muito musculosas, que fazem muita academia, ou que são magras, mas têm bastante músculo, e eu falei para vocês que 1 a 2% da creatina vira, vamos dizer assim, creatinina. Então, às vezes, pessoas com muito músculo, a creatina vai ter um pouco mais alta, e isso não é doença. Se nós pegarmos um valor de referência da creatina, isso aqui até faz para médicos, que é entre 0,6 a 1,3 ou a 1,4, e às vezes, a pessoa que faz muita atividade física, vai lá fazer e está com 1,8, 1,7 de creatina. Ah, está com um problema renal. Não, é verdade. Está com mais quantidade de músculo, e isso aí vai refletir, a gente fala de fator de correção. É que nem pessoas que não têm músculo nenhum, deveria ter a sua creatina no corpo, no sangue, mais baixo. Interessante, né? Outro detalhe, mesmo eu citando que não causa nefrotoxicidade, problema renal a longo prazo, todo suplemento eu sugiro tomar, no mínimo, 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Sempre, sempre. Isso aqui é algo extremamente importante para vocês. E outro detalhe, eu não sugiro você usar suplemento isolado. Ah, eu vou usar só a creatina. Por exemplo, apenas um pequeno exemplo para você entender que interessante. A creatina, ela age na mitocôndria, certo? Mas se você usar junto com uma coenzima Q10, de boa qualidade, na dose certa, inclusive se você clicar aqui no YouTube, coenzima Q10, doutor Fernando Lemos, você vai ver um vídeo muito interessante. Seria interessante você usar coenzima Q10 usando creatina. Ou usar magnésio. Escreva no YouTube aí, magnésio, doutor Fernando Lemos. Porque são, por exemplo, suplementos que se combinam muito. Você vai ter uma melhora na tua saúde, no teu metabolismo, se você usar esses três suplementos juntos. Dando apenas um exemplo, porque a suplementação isolada, ela nunca é indicada. Por isso que não é tão fácil fazer suplementação. Pessoal, vamos lá. A parte que talvez o pessoal mais quer saber, qual creatina comprar. Eu não vou dizer marca de produto nenhum aqui. Não vou fazer propaganda nenhuma, porque eu não recebo para isso, nem quero ter esse objetivo. Só que tem que estar escrito assim, mono-hidratada. A mono-hidratada é que tem mais estudos no mundo, e nós temos mais segurança de prescrever. Quantos A por dia? Essas creatinas geralmente vêm com algum medidor, ou vêm com o que nós chamamos de scoop. Tem que ser entre 5 a 10 gramas por dia. Qual o horário principal? Você vai ouvir várias orientações. A minha orientação principal é pós-treino. E quando você não treina? Usar ou não usar? Que é uma grande dúvida. Você que faz pelo menos 3 vezes por semana atividade física, você deve usar todos os dias. Mesmo que você não treine. Menos que 5 gramas não adianta absolutamente nada. 10 gramas é um limite que eu acho bem bom, bem aceitável. Outra dica. Não adianta usar menos do que 6 a 8 semanas a creatina. Os benefícios começam depois de 6 a 8 semanas. Sobre quanto tempo utilizar? Agora eu vou falar uma opinião minha. Dr. Fernando Lemos. Tem muitos colegas que indicam usar a creatina indefinido. E eu sei que não tem problema, mas eu gosto que eu uso assim. 180 dias. São 6 meses. Pausa de 30 dias. Depois você pode voltar a utilizar a tua creatina. O melhor horário que eu acho, pessoal. Pós-treino. Quando você treinar, use pós-treino. E é sempre bom usar a creatina com algum ou outro aminoácido ou com carboidrato. Carboidrato mesmo. Isso mesmo. Por exemplo, pode misturar a creatina com whey protein. Quem usa? Claro que pode. É uma grande mistura. Ok? Tem alguns protocolos, mas isso que eu não recomendo você fazer sozinho. Tem pessoas que querem começar um treino um pouco mais pesado. Querem ganhar mais massa muscular. Querem fazer mais hipertrofia. E começar com 20 gramas por dia. Dividido em 3 tomadas durante o dia. Durante as primeiras 6 semanas. Depois baixa para 10 gramas. Por mais 4 a 6 semanas. Depois manutenção de 5 gramas. Nós sabemos que existe. Mas isso aí tem que ter uma orientação bem de perto. Para você poder fazer uma suplementação maior. Eu não posso esquecer, pessoal, de dizer. Nós temos uma página no Instagram que tem revolucionado a vida de muitas pessoas. É drdedoutor.fernando__lemos. Cuida esse underline que tem colocado. Nós estamos com, infelizmente, 70 páginas fake já. É drdedoutor.fernando__lemos. Eu te espero lá. No Instagram eu trago conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. e tem pessoas a ser beneficiado muito. Clique em compartilhar e compartilhe com amigos nos teus grupos de WhatsApp. E fiquem todos com Deus. Abraço. E até o próximo.